Ouvidos afiados, visão e concentração apuradas. Não houve omissão alguma daqui do tribunal. Características indispensáveis aos taquígrafos, profissionais que têm a função de registrar os discursos por meio de sinais em tempo real. Para os leigos, essa codificação pode parecer um amontoado de riscos, mas os taquigramas, como são chamados, representam palavras ou orações inteiras. Quem entende bem dessa arte de escrever com agilidade é a Francely, servidora do Superior Tribunal de Justiça há sete anos. É mais ou menos um alfabeto diferente, mas a gente não trabalha com A, E e O, a gente trabalha com sons. O taquígrafo aprende a taquigrafia com sons. Então a gente trabalha com os fonemas, então os taquigramas não são letras, são sons. E no final que a gente vai juntando os taquigramas é que vira o que vocês chamam de símbolos, né? Para nós chamamos de taquigramas. E esse taquigrama vira uma palavra, muitas vezes frases. O giro de hoje é uma homenagem a todos os taquígrafos. Os pré-requisitos para quem deseja investir na carreira nós falamos no começo da reportagem. Audição perfeita e muita concentração. Já as ferramentas usadas são simples, lápis e bloco de anotações. A técnica milenar é complicada e exige muito treino. A gente tem um treinamento muito grande antes de se preparar para um concurso, né? É um ano mais ou menos de preparo, de treinamento de velocidade, é praticamente uma nova alfabetização. A gente aprende uma nova técnica de escrita, que é uma escrita rápida. E daí a gente alcança cerca de 120 a 130 palavras por minuto, que é uma velocidade alta de voz, de fala. O primeiro concurso específico para a função no STJ foi realizado há 22 anos. E o que não falta por aqui é trabalho. Um deles é transcrever todos os julgamentos. Só em fevereiro e março deste ano foram 18 mil, uma média de 450 por dia. Com as tecnologias adotadas pela corte, o serviço que antes demorava dias para ficar pronto, passou a ser entregue em apenas duas horas. O taquigrafo entra em sessão, faz um apanhamento taquigráfico, registra na hora o que acontece, o que é falado, o que é discutido entre os ministros. E vem para a sala de taquigrafia e aqui ele registra num software que nós temos, toda a nota taquigráfica. Ele passa para o computador aquilo tudo que ele registrou no papel. E eletronicamente isso é enviado para uma revisão e depois de uma supervisão isso é encaminhado para as coordenadorias e para os gabinetes dos ministros. Fora isso, nós atuamos também no Conselho da Justiça Federal e em todos os eventos que ocorrem no tribunal. Seminários, palestras, audiências. Então nós temos um leque bem abrangente em termos de atuação dentro do STJ. Atualmente o tribunal tem 95 taquígrafos, a grande maioria mulheres. Débora, formada em psicologia, faz parte desse grupo. A curiosidade a levou até o conhecimento que acabou desenhando o seu futuro. Essa paixão, traço nenhum, é capaz de representar. Hoje em dia o que me deixa muito satisfeita com o trabalho é perceber que a gente faz parte junto com os ministros da construção da história. Porque a nossa compreensão do que está acontecendo, compreensão às vezes do que é falado de uma forma, no calor do momento, assim, numa discussão e a gente consegue colocar aquilo de uma forma que todo mundo pode acompanhar daqui a 30 anos, perceber o que foi escrito. E eu participo disso, né? Eu atesto isso, então eu acho muito legal. A taquigrafia que preserva a história dos poderes judiciário e legislativo foi usada pela primeira vez no Brasil em 1823 na instalação da primeira constituinte nacional, mais exatamente no dia 3 de maio, data para ser lembrada e comemorada. A todos os profissionais, entre eles os servidores do Tribunal da Cidadania, nosso muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto